Música E o Corané Pincé deu uns pinotes por aí, aqui, dentro da primeira festa imprensa que entra E aí com essa figura maravilhosa, é o Perfeito de Caruaru, ele é grande e o Corané Pincé baixinho Meu compadre Rodrigo Pinheiro, meu compadre Rodrigo, qual a satisfação de você participar do primeiro evento Do imprensa que entra, solidário aqui em Caruaru Hoje é dia do frevo, a gente comemora o carnaval junto com a imprensa Estamos iniciando uma semana pré-carnavalesca também aqui em Caruaru depois de dois anos De forma multicultural, o centro já está bombando, aqui também está bombando Então, vai ser dias de muita folia aqui em Caruaru Meu compadre Rodrigo, Caruaru, esse ano, 2023, depois de dois anos sem ter um carnaval Vai vir com dois, vai por três dias A maior prévia do exterior de Pernambuco é aqui em Caruaru Então, a gente agradece vocês e a imprensa que divulgam a semana pré-carnaval aqui em Caruaru Para Pernambuco e para o mundo Então, tem muita festa por aí até domingo Foi o Corané Pincé se tabagou e vai sair dando spinote Segura aqui, segura aqui Eu tenho mais que tá, né? Você me joga na ponta do... Pernambuco e vai sair de lá Pernambuco e vai sair de lá Pernambuco e vai sair de lá